Bom dia galera, aí galera, hoje eu quero trabalhar aqui pra vocês aqui ó nessa parede, vamos deixar essa parede aqui pronta pra vocês e vocês podem dar o comentário de vocês né é como eu mesmo falo né, vou ser sempre essa mesma pessoa aqui não vou modificar nada, já deixei aqui a área pronta, minha área de treino já deixei ela pronta, já deixei aqui um pouco de água e vou fazer isso aqui, vou pegar aqui a areia, já tenho aqui um pouco de areia e vou coisa, gente, olha o silêncio do condomínio um condomínio tão, tão, tão vivo, tão alegre olha como tá, a quarentena tá tendo resultado em algumas regiões é isso aí que tem que ser, galera, continue dentro de suas casas que é o melhor a fazer, eu mesmo na minha quarentena vou fazer esse pequeno reboco dessa parede porque a gente não podemos ficar quieto é isso aí galera, gostando do trabalho dá um like, aperta o sininho, se inscreve no canal, valeu tchau 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 tchau